Oi pessoal, tudo bom? Começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer essa maravilhosa torta mousse de leitinho que fica muito linda, gente, olha que coisa linda e muito maravilhosa, muito gostosa, só não posso virar ela assim, ó, inteira pra vocês em 360 graus porque já tá metade comida, metade já foi embora, meu povo, é só isso aqui que sobrou mesmo. E ela é muito fácil de fazer, gente, muito rápida e sem falar que fica maravilhosa, essa torta é incrível, muito boa, gente, chega de falar, só ele partiu, começar, fecha a boca, bora! E a gente começa pela base da torta, que aqui é aquela massinha básica de bolacha ou biscoito com margarina e pronto, gente, muito fácil de fazer. Aqui no mini multiprocessador vou começar acrescentando 200 gramas que dá aproximadamente um pacote e meio de bolacha maisena que você pode substituir por bolacha de leite ou qualquer outra bolacha branquinha sem recheio. Aqui eu tô usando um mini multiprocessador, mas você pode usar um liquidificador se você não tiver ou até mesmo bater assim com a mão num rolinho de macarrão até ela ficar toda triturada numa farofinha bem fina. Virou essa farofinha bem fina de bolacha ou biscoito, passa tudo aí pra uma tigela à parte, junta, acrescenta 5 colheres de sopa bem cheias de manteiga ou margarina derretida, sem sal, muito importante, gente, sem sal. E mistura bem com uma colher até formar uma massinha bem homogênea, parecendo uma areiazinha de praia. Pra você saber o ponto certo dessa massa, se ela tá no ponto, pega um pouquinho aí com a sua mão, aperta. E se ela formar assim na sua mão e ficar bem consistente, parecendo uma pedrinha aí, como se fosse, gente, não é bem uma pedra, mas é como se fosse. É porque tá no ponto. E aí pode pegar a sua forma, eu aqui tô usando uma forma de fundo removível pra gente poder desenformar a torta depois, mas você pode usar a forma que você tiver por aí. Pode ser aquela canelada de torta que fica bem bonita, pode ser de vidro, não precisa desenformar depois, você quem sabe. Vamos passar toda a massinha pra forma e aí ajeitando com as mãos, apertando bem e subindo um pouquinho pra bordinha da forma pra ficar aquela bordinha depois na torta. Preencheu toda a sua forma e ficou assim já bem bonito, pode levar a sua base pra assar em forno já pré-aquecido a 180 graus, de 10 a 15 minutinhos no máximo, é bem rápido, gente, bem rapidinho mesmo, até que ela dê uma leve coradinha por cima. E fique mais firme ao toque também. E assim que tirar a base da torta do forno, deixe até que ela esfrie completamente pra gente poder colocar a mousse de leite ninho por cima depois, porque se você colocar com a torta quente, vai fazer isso aqui, não vai dar liga nenhuma, vai virar macaco, espera esfriar. E agora pra fazer a nossa mousse de leite ninho maravilhosa, gente, é muito fácil de fazer. Numa tigela eu vou começar acrescentando uma caixa de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, pode ser a caixa, a lata, o fresco, tanto faz. E uma xícara de chá de leite ninho ou do leite em pó da sua preferência. Agora coma a batedeira, bate isso tudo muito bem por uns dois minutinhos, até que se forme um creme bem homogêneo e sem nenhuma pelotinha de leite ninho aí, sem se misturar. Bateu um pouquinho, ficou homogêneo, desliga a sua batedeira e agora acrescenta uma colher de sopa de emulsificante, que pra quem não conhece, é um estabilizante pra sorvete, que você encontra muito facilmente aí em lojas que vem de artigos de confeitaria, gente. E esse emulsificante aqui vai fazer o papel de como se fosse de um chantilly nessa torta, porque vai deixar esse recheio, essa mousse bem cremosa, vai fazer com que ela cresça um pouquinho e fique bem nevinha, bem aveludada, bem cremosa, gente. Então bateu tudo muito bem aí, ficou esse creme lindo, gente. Olha que consistência, sério, a consistência desse creme é demais, demais, demais mesmo. Mas ainda não tá pronto. Pra terminar essa mousse, pega aí um potinho e nele acrescenta 6 gramas ou meio pacotinho de gelatina em colores sem sabor, que você vai hidratar com 3 colheres de sopa de água fria, mexer um pouquinho e levar o seu potinho ao micro-ondas por 15 segundinhos até a gelatina ficar toda derretida e bem lisinha. Derreteu a gelatina, ficou assim bem lisinha, pode passar ela aí pra sua tigela com a mousse e bater com a batedeira mais um pouquinho só até se misturar e pronto. Muito fácil de fazer e fica maravilhosa, gente. Ah, isso preocupa não, porque depois não vai ficar com aquela textura de gelatina dura, sabe? Não fica, gente. A gelatina é só pra dar firmeza e manter a estrutura da torta pra não derramar toda. Mas não fica com textura de gelatina, ela fica bem aveludada, fica demais, fica muito bom. Agora vem com a sua forma, com a base da sua torta, que a gente já tinha feito antes e já fria. Muito importante, gente, não coloque a mousse por cima da base da torta se ela não estiver totalmente fria. Fica a dica aí pra vocês, muito importante, não faça isso. E se ela estiver fria, assim como a minha tá, pode colocar toda a sua mousse, é toda a mousse, gente. É muita mousse, até que ela fica um pouquinho mais altinha, assim, do que a base da torta. É maravilhosa. Pode colocar tudo, dá uma nivelada com a espátula. Cobre tudo com plástico filme e pode levar a sua torta ao congelador por uma hora pra dar uma boa firmada e ficar tudo bem estruturado ali pra gente poder já desenformar daqui a pouco. E enquanto isso, se você já tá gostando desse vídeo, eu tenho muita certeza que você tá, porque essa receita, meu amigo, tá demais, né? Tá muito boa, né? Já vai deixando o seu like aqui embaixo, que isso me ajuda e muito. Se inscreve no canal se você não for inscrito e ativa também o sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade que eu vou estar postando aqui no canal. E eu quero saber de vocês também, porque aqui no canal a gente já fez torta de limão, torta de maracujá, torta de brigadeiro recentemente. Vou deixar a gente aqui em cima pra você, pra você clicar e ir lá assistir. E eu quero saber qual o outro sabor de torta que tá faltando aqui no canal que você quer ver. Comenta aqui embaixo. Pode ser torta de morango, torta de chocolate, torta de dois sabores, falta de dois amores, não sei, gente. Comenta aqui embaixo qual torta que você acha que tá faltando aqui no canal. De notéria. Comenta aqui embaixo se você acha também. Comenta qual torta que você quer que eu faço pra vocês. Agora, pra gente poder desenformar a torta, pega uma espátula aí e vai passando pelas laterais da forma em volta da mousse, com bastante delicadeza, gente, pra não amassar e muito menos cortar ela. Vai passando aí com bastante delicadeza por toda a volta dela. Na sequência, pega um copo que seja menor do que a base da sua forma, coloca a sua forma sobre ele e pode tirar o aro da forma. Vai ficar a sua torta ali em cima maravilhosa. E olha como fica linda, gente. Fica demais. E caso você tenha coragem assim como eu, ou seja doido mesmo, você pode tentar tirar a parte de baixo, o aro da sua forma. É só pegar também uma espátula e passando aí bem devagarzinho, com bastante calma, com bastante cuidado pra ela não quebrar. E na sequência, já passar aí pra um prato, pra uma boleira, pra onde você quiser servir a sua torta. E pra decorar, pra finalizar, vou polvilhar aqui por cima um pouquinho de leitininho e terminar colocando algumas raspas de chocolate branco com toda a volta dela, gente. Só pra ficar mais bonito e mais gostoso. E aí tá pronto, é só aproveitar, ser muito feliz e cortar aquele baita pedação que fica maravilhosa. Muito boa! E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei aqui em casa, todo mundo amou também. Fala aí pro povo no seu depoimento. Eu amei, gente. Maravilhoso. Ficou sensacional. E se você gostou muito, muito, muito mesmo, deixa seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito, compartilha o vídeo com todo mundo, porque sim, merece ser super compartilhado aí nos grupos do WhatsApp, com a família, no Facebook, pra todo mundo. Até o próximo vídeo e tchau! E aí